A gente está no aeroporto Narita, começando os nossos voos de volta. A gente está chegando ao fim da nossa jornada de 26 dias de viagem. Por algum momento duvidou-se ia dar tudo certo e a gente só tem a agradecer pela mentoria e por todo o conteúdo que tem no curso. A gente passou por bastantes prefeituras, a gente foi lá para o extremo norte em Hokkaido e a gente passou por Hiroshima, a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria, tudo o que a gente planejou. Isso acho que é resultado de um roteiro bem planejado e principalmente com a consultoria para análise dele depois que a gente teve. Não tem como não deixar de lado a parte financeira, a consultoria economizou muito com isso, principalmente nas partes dos transportes, porque é tudo planejado, tudo certinho, mas eu acho que o que mais pesou para a gente é a tranquilidade. A consultoria principal foi a otimização do que a gente teve para a viagem. A gente não teria tempo de planejar tão bem assim. O próprio conhecimento dos vídeos, da cultura, de tudo o que tinha para a gente estudar, de todo o direcionamento, foi essencial para a gente conseguir fazer uma viagem tão boa e tão grande. Porque a gente fez muita, muita coisa e a gente ainda nem sabe como é que deu tempo de fazer isso tudo, mas foi muito, muito top. Obrigada! Exatamente, essa questão da confiança mesmo que a gente tinha de fazer tudo. A gente tinha confiança para se alguma coisa saísse do roteiro, se a gente precisasse mudar o roteiro, tudo isso a gente tinha essa confiança para poder fazer a alteração. Então é só agradecer por tudo mesmo, por todo o suporte que você deu. O pessoal do grupo também sempre respondia, você respondia no seu WhatsApp pessoal também, sempre que a gente tinha alguma dúvida urgente. Então é isso aí, agradecer agora voltar a nossa vida. Voltar à realidade. Obrigado, Maria. Obrigada, tchau, tchau!